Fala, Mota! Pegou, cara. Olha a BBC, cara. Ô, Mota, você viu que o Milley já meteu a irmã, primeira assinatura, já colocou a irmã no Estado, no terror do Estado. É complicado, né? Discurso hoje em dia é complicado. Eu vi e eu tenho que dizer, eu torço para o Milley, eu acho que o Milley é a melhor novidade que já apareceu por aqui faz muito tempo, mas você tem razão. A sua crítica procede, eu assino embaixo. Achei muito ruim isso. E o Fernandes se garantiu na Europa, né? Garantiu ele, garantiu a Cristina Kirchner. Agora eles vão ter segurança em qualquer lugar do mundo, para onde eles forem. O argentino vai ter que pagar com seus pesos suados a segurança, que não deve ser muito barato, né? A segurança do ex-presidente deve ser... Porra, caro. É, deve ser caro. Não é um cara com radinho. Então os dois já fizeram um esquema ali para se garantir. É. Que gracinha isso. Azar de quem fica, né? É, azar do povo. A gente tem isso aqui também, não tem? Os ex-presidentes não têm... Então, mas só garante no país. Dentro. Tinha lá na Argentina, só garantia no país. Agora ele mudou a lei e colocou para qualquer lugar do mundo, onde o presidente estiver, vai ter uma segurança garantida pelo Estado argentino. Caramba. E isso, o país na situação que se encontra, né? Depois de tudo que o Melein falou. Sim. É. Eu acho que... Eu sou muito otimista em relação à Argentina. Eu acho que a situação lá é tão ruim que ter uma pessoa com ideias diferentes, com um pouco de sensatez, vai fazer muita diferença nesse mundo maluco que a gente está vivendo hoje. Eu acho que nos próximos seis meses, um ano, se não acontecer nenhuma loucura lá na Argentina, muita gente que está pensando onde vai investir o seu dinheiro, onde vai abrir sua fábrica, onde vai colocar a sua empresa, vai olhar para a Argentina com outros olhos. Eu acho que ter alguém que tem, pelo menos, a maioria das ideias corretas, vai fazer uma grande diferença. Vale a pena, Emílio, também pontuar do Zelensky, né? Porque o Zelensky esteve lá na posse e também está puxando... O Zelensky veio passar o chapéu. O chapéu, né? Na Argentina. Foi para os Estados Unidos agora, lembrando que os Estados Unidos... Errou muito. Não, ele veio para poder aparecer. Sim, para aparecer. Para aparecer. Ele usou de palanque, né? Ele usou de palanque. Aliás, o Milley fez isso, né? Ele foi um ponto para a direita se encontrar, né? Muita gente viajou para a Argentina. Fiquei impressionado até. Mas especificamente o Zelensky, o que tem por trás dessa presença dele na Argentina? E depois ele foi para os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos também estão fechando a torneira para ele. O que você acha? Isso é uma pergunta muito difícil. Eu fiquei curioso porque eu estava pensando que o Donald Trump ia aparecer lá pela Argentina. Aí sim ia ficar uma fotografia bonita, né? Mas eu acho que o Zelensky, ele com certeza está buscando voltar ao foco das notícias, né? Com a guerra, com o início da guerra em Israel. Todo mundo esqueceu que tem uma guerra acontecendo na Ucrânia. Que é uma guerra mal explicada. Tem vários aspectos aí que quando você estuda o que aconteceu na Ucrânia no passado, a própria ascensão do Zelensky, né? Uma ascensão rápida, assim, para se tornar a figura mais icônica da política mundial. Vários episódios, como por exemplo, a explosão daquele gasoduto que levava gás da Rússia para a Europa. Que ninguém sabe ainda quem foi que destruiu aquele gasoduto. Há umas três semanas atrás saiu uma notícia na imprensa internacional que teria sido uma equipe de forças especiais da Ucrânia. Que teria feito isso sem que o Zelensky soubesse. Então, é uma situação muito complicada que vai ficar mais complicada ainda com a eleição dos Estados Unidos no ano que vem. Se o vencedor for do Partido Republicano, é possível que a guerra na Ucrânia tome um outro rumo. Ô, Mota, eu queria saber a tua opinião sobre a Venezuela contra a Guiana ou Guiana. O que você espera disso? Está se juntando um bloco ali com a Rússia, com a China, com a Venezuela. O que você acha? Teve declarações também do Lula falando que ligou lá o presidente da Guiana. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, se eu disser que isso se resolveria com uma cervejinha numa mesa de bar, eu não vou ser original, né? Então, eu não vou falar isso. Eu vou dizer o seguinte. Eu conversei com várias pessoas que entendem desse assunto. E a maioria delas acha que isso é simplesmente um truquezinho do Maduro para conseguir a mídia. Conseguir espaço na mídia e conseguir mobilizar o país e ter uma situação mais fácil ano que vem. Parece que ano que vem tem eleições na Venezuela, né? Eleições entre aspas. Essa é uma questão antiga que já foi decidida por um acordo, se eu não me engano, em 1889, por aí. E depois teve um outro acordo nos anos 60, que já teria sepultado isso. Então, o consenso das pessoas com quem eu falei é que não existe nenhuma possibilidade do Maduro realmente fazer nada ali. Até porque ele sabe que os Estados Unidos não teriam nenhuma outra alternativa a não ser responder. E tem também um detalhe que é muito importante lembrar, que a Organização dos Estados Americanos tem um documento de fundação, a Carta da OEA. E lá tem um artigo, o artigo 98, que diz que toda agressão contra um Estado membro da OEA vai ser considerada agressão contra todos os membros. Então, na teoria, a OEA, se a Guiana fosse invadida, a Organização dos Estados Americanos teria que responder. Desculpa, gente, a Venezuela já está fazendo carteira de identidade. Quem mora lá, quem mora lá na Guiana, já pode, já tem o posto. Você vai lá e já pega o passaporte. Já pode ter os benefícios. Já pode ter os benefícios. Tem o carimbo do bigode. Aliás, tem um lugar na Venezuela maravilhoso, chama-se Los Rocks. Ah, sim. Vocês já foram para lá? Nunca fui, mas foi uma praia maravilhosa. Você que gosta de praia, vai para Los Rocks. É do Caribe? É, Venezuela caribenha. Você pega um aviãozinho em Caracas. Um teco-teco. Você pega um teco-teco. E aí você vai... Só chega de teco-teco. Motor de Brasília. Aí você vai para Los Rocks. Olha lá. Olha isso, Sam. É maravilhoso. Você que gosta de praia, viu? Ô, Mota. Eu já ouvi falar, Emílio. Espetacular. É, antes... Até... Antes de eu casar, eu vou fazer windsurf aqui no Rio. E lá na Venezuela tem um dos lugares maravilhosos. É o Los Rocks e também a Ilha Margarita. Isso. Maravilhosa. É isso aí. É isso aí. Bom, então, quer dizer, já dominou. Já era. Madurão já dominou a Guiana? Ué. Não, não, não. Eu acho que daquilo ali não vai sair nada. Isso aí é uma manobra dele para conseguir mídia, para mobilizar a população. E tem até quem diga que ele saiu bastante enfraquecido nesse processo do plebiscito, né? Plebiscito, entre aspas, que ele mandou fazer lá para ver se a população apoiava ou não que aquela parte da Guiana virasse um estado da Venezuela, que apesar de colocar toda a máquina dele, do governo, uma ameaça e tudo para conseguir que as pessoas votassem no plebiscito, os resultados ficaram muito aquém do que ele estaria esperando. Então, há quem diga até que ele saiu enfraquecido desse processo. É, você viu o que o Lula falou, né? O Adurão vai fazer o plebiscito. Agora ele está com a voz. O Lula está com a voz. É, o Malboni vai fazer o plebiscito. Ele está com a voz. Você viu que o Maru fez o plebiscito lá, mas o plebiscito... Vai lá, o plebiscito, vai para onde ele quer. O plebiscito. Qual que é, que vídeo que tem aí do camarote? Essa história que a gente está abordando aqui, Mota, o nosso camarote, lembra o camarote? O Lula Mandela, ele criticou essa história, porque o Lula é o cara que pode, sim, entregar a paz. E aí o camarote está decepcionadíssimo. Porque deu a cautela, né? Você não acha que é o Putin que está... Mexendo? O Putin que está mexendo na... Dado. É lógico. No dominó. O Putin mexeu com o Irã, o Putin mexeu agora na Venezuela para sacanear os Estados Unidos. Lógico. Está só ali no... Você não acha? É um tabuleiro de war. Tem muita gente interessada nessa situação, né, Emílio? Eu acho que o Putin, com certeza, é um deles. Mas eu acho que a China também, né? Os olhos da China devem estar brilhando. Também tem o Irã, né? Lembra daquelas duas fragatas do Irã que vieram fazer um passeio aqui pela América do Sul? Pararam aqui no Rio de Janeiro durante dois meses. Olha que coisa fofa. Então tem muita gente interessada nessa situação. E essa Venezuela oferece uma oportunidade maravilhosa, né? Porque tem um cara como o Maduro. Imagine as coisas nas quais o Maduro não deve estar envolvido. Mas o Putin vai se candidatar agora, né? Sim, vai ter eleição lá. Tanto na Rússia quanto na Ucrânia, né? Você sabe que os elencos também mexeram. Não, mas os elencos que não vai mais mexer ali. Mexeu? Mexeu já. Não poderia. Não, sim. Ele está fazendo a mesma coisa que o Putin, o mesmo movimento. Ele falou, não, a gente é a favor da democracia, mas eu acho que o melhor é não ficar aqui. O Putin vai fazer eleição. Sim. Ele é candidato para ficar até 2036. Será que ele ganha? Eu voto nele. Então o que acontece? Ele vai querer ganhar a guerra. Por que essa guerra para ele é importante? Porque é o Ocidente contra a Rússia. Você viu aquela molecada cantando que é o mundo contra a Rússia? Tem uma molecada numa balada? Vocês não viram isso? Não, não vi isso. Uma molecada russa? É, ele vem dessa narrativa lá. Ele fala, pô, o mundo inteiro está contra a gente aqui, os russos e não sei o quê. E o russo é imperialista também, pô, é os guisares. Os caras não são meia boca, não é meia boca. E aí, cara, o que ele está fazendo? Ele ficou fragilizado, os americanos lá, a Europa, enfiando dinheiro para o Zelensky. Ele falou, pô, vou mexer nesse vespeiro. Mexeu com o Irã, mandaram lá os morteiros atacar o Israel, o Zelensky perdeu a força e agora está enchendo o saco para os Estados Unidos entrar na Goiânia. Os Estados Unidos não têm dinheiro para bancar o xerinho. Já gastou com a guerra da Rússia e Ucrânia, tem Israel e Hamas e agora a Venezuela. Isso aí tem dentro do cara. Não tem mota. Está espalhando muito. Eu acho que sim, mas essa situação da Venezuela, eu acho que os Estados Unidos, os Estados Unidos, deixa eu dizer certo, o atual governo americano, o governo democrata do Biden, ele deixou essa situação chegar a esse ponto, né? Porque a Venezuela estava de castigo e eles foram lá e renegociaram e levantaram as sanções em troca do envio de petróleo, né? Então, o Maduro acha que ele tem carta branca, provavelmente, para continuar com o teatrinho dele, porque é inadmissível, né? É inadmissível que países que se chamam de democracias aceitem como normal um regime como o venezuelano. Vamos lembrar aqui que quando começou a guerra em Israel, logo depois do ataque do Hamas, a Colômbia rompeu relações diplomáticas com Israel. Se eu não me engano, até expulsou o embaixador. E a Colômbia está caladinha diante da história do Maduro. O Maduro ameaçando uma guerra aqui na América do Sul. Eu até agora não vi nenhuma declaração do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Então, o Maduro, ele se sente confortável para fazer essas bravatas. Eu acho que é inadmissível essa atitude dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Com certeza contribuiu para estimular essa maluquice do Maduro. Mas o Petro é da companheirada, né? Também. É o Petro, o Lula. Bolívia também. O Petro é das Farc, porra. O filho, a mulher, a família inteira envolvida, né, Mota? É que a gente tem que lembrar essas coisas, né? Porque é muita coisa acontecendo e, às vezes, os absurdos são tão grandes que a gente acaba esquecendo. Mas esse presidente da Colômbia, vocês vão lembrar do discurso que ele fez no pódio das Nações Unidas, da ONU, dizendo que o petróleo era mais nocivo para a humanidade do que a cocaína. É verdade, né? Sim. É esse tipo de liderança que a gente tem aqui na América Latina. Por isso que não dá para deixar de festejar quando um humilhei toma posse, né? Mas sai uma notícia que, se a Venezuela realmente invadir, o Lula corta relações com o Maduro. Lembrando que o Lula recebeu o Maduro recentemente. E ele está mandando o Vieira lá, não vai? O Lula pula a fogueira, porra. O Lula só está pulando a fogueira. E aí, como o Guerreiro e a Salim estão aqui, o Camarote está muito chateado com essa história. Ele fez uma análise. Se vocês quiserem assistir, o Mota pode até avaliar. Camarote? Camarote. Temos o Camarote? Camarote chorando. Camarote está muito... Ele fez uma análise dessa história que a gente está falando. Nossa, com a irmã. Vida lá. Cadê? Da tela. Pode pôr? Não dá problema? Você mandou? Sim. Puta, lá vem o Zé. E agora? Mas enquanto ele acha o vídeo, para a gente não deixar a peteca cair... Se está mandado, não mandou. Mas ele vai achar o vídeo. É o seguinte. Você acha que o Lula deveria... Olha lá. ...o favor de reabilitar o Maduro. O ditador está fazendo miséria lá na Venezuela. Então, ele tem essa responsabilidade. Ele entendeu, por isso, essa contrariedade do Lula. Ele faz um gesto. Era um pare aqui. Não era recebido em fórum nenhum. Todo mundo tinha, assim... Queria ficar distante. Nem as lideranças progressistas e de esquerda aqui. O Boric no Chile, Colômbia, nada disso. Aí o Lula vai e faz o favor de reabilitar. Mas ele é isso daí, inconsequente. Está bravo, hein, o Camarote? Está bravo. Bonitinho o Camarote. Mas só de pau, o senhor do Camarote. Ele é muito bonitinho. Uma salva. Você tem que fazer o break para o Camarote. Isso, para o Camarote. Fazer um break especialmente para você, meu querido Camarote. Break do Camarote. Camarote e a gravata. Cadê o Lula Mandela? Cadê? A gravata de ouro. Faz o break aí, ô... A gravata do troféu à imprensa. Muito bem. Então, é isso aí. O que mais? Tivemos a manifestação ontem aqui na Paulista. Não, queria saber dos justiceiros lá de Copacabana. Pode crer. Porque parece que pegaram já pessoas lá e parece que está muito... Como que está a situação aí, ô Mota? Porque o que a gente vê nessa situação é um povo de saco cheio sabendo que o Estado não vai ajudar em nada. Mas aí parece que já prenderam algumas pessoas dessa turma aí. Você tem alguma informação a mais aí? Não, não, Morgado. Isso aí é uma coisa que acontece no Rio de Janeiro periodicamente. Aqui, todo ano, quando a temperatura começa a esquentar, começa essa onda de criminalidade. Criminalidade... Aumento da criminalidade é associado com aumento da temperatura em qualquer lugar. Aqui no Rio de Janeiro, a coisa sai de controle por vários motivos. O principal motivo, que é de longe o mais importante, vocês já conhecem, que é a impunidade. A polícia prende, a lei solta. Aqui na última semana, só na última semana, nós tivemos dois crimes horrorosos. Na semana passada, uma moça argentina de 31 anos foi barbaramente assassinada em Búzios. Estava andando com um cachorro. Usando trilha. Foi assassinada a pauladas e facadas. O coitado do cachorro ficou do lado do corpo dela, coberto de sangue, até que ela fosse encontrada. Adivinha quantas passagens o cara que matou ela já tinha pela polícia? Inúmeras. Ontem, uma menina de 4 anos foi atacada, abusada e morta, pelo que se sabe até agora, por uma pessoa que era parente da mãe dela, que também já tinha passagens pela polícia. É a mesma história. Se todo mundo no Brasil, que cometeu um crime grave, ficasse preso o tempo que deveria, a nossa taxa de criminalidade cairia para um terço, um quinto, um vigésimo. Porque a maioria absoluta desses criminosos já foi presa pela polícia inúmeras vezes. Então, essa é a situação no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, periodicamente, essa situação foge de controle. Eu já testemunho isso inúmeras vezes. A primeira vez que eu vi uma arrastão aqui no Rio de Janeiro foi em 1983. E é sempre igual. Um bando de vagabundos, covardes. Eles atacam idosos, mulheres grávidas, famílias com crianças. É sempre assim. E de vez em quando, a população chega a um ponto de não aguentar mais. E aí, algumas pessoas colocam para fora, extravasam essa indignação. É lógico, aí a mídia pega isso e cria uma narrativa. Os justiceiros, moradores de Copacabana, foram às ruas fazer justiça com as próprias mãos. Olha, não seria nada, nenhuma surpresa se isso fosse realidade mesmo. Porque, quando você olha para a sociedade e não vê justiça em lugar nenhum, chega um momento em que você se desespera, né? Como é que você pode sair todo dia da sua casa e para ir na padaria, que é dois quarteirões da sua casa, você sai com medo. Quando os seus filhos saem para ir para a escola, eles saem com medo. Você vai no mercado, você vai com medo. Chega no final de semana e você quer levar a sua família para a praia, você vai com medo. Chega uma hora que as pessoas não aguentam mais, né? Mas não existe nenhum movimento organizado de moradores ou da sociedade para ir à caça de ladrões. Não existe. O que existe hoje é uma profunda sensação de injustiça, de medo, que não é privilégio do Rio de Janeiro, né? Vocês comentaram há pouco uma notícia aí do fato de que uma parlamentar descobriu que existe uma coisa chamada assalto, né? Exato. A gente fica sempre na dúvida até onde essa descoberta tem a ver com o fato de que ano que vem tem eleição ou não, né? Esses parlamentares costumam fazer essas descobertas assim, próximo de eleição. Mas enfim... É, mas não votou para endurecer lei para bandido, né? Exato. Nada. Tem isso aí, tem isso aí. Fica só naquele discursinho macio... É um discursinho macio... E é isso que eu queria... Exatamente isso que eu ia perguntar. A quem interessa, já que você traçou esse paralelo aqui, né? Com a nobre deputada. A quem interessa essa impunidade? Prende, solta, o cara vai e comete crimes piores do que já havia cometido. A quem interessa isso daí, hein, Mota? Interessa a todo mundo que se beneficia do crime, né, Morgado? E quando você para para olhar a situação como um todo, eu falo muito sobre isso no meu livro A Constituição da Maldade, né? Que por acaso está aqui em cima da mesa, vou aproveitar fazer o merchan. Você que ainda está indeciso em que presente de Natal, sobre que presente de Natal você vai dar, está aqui, ó. Dê para os seus amigos, para aquele seu cunhado que acha que o bandido é um pobre coitado. Mas há todo um ecossistema que se beneficia disso, né? São aquelas pessoas que ganham muito dinheiro representando os criminosos, defendendo os criminosos, criando benefícios a todo um lobby que atua no Congresso Nacional. Toda vez que o Congresso Nacional recebe algum... está discutindo algum projeto de lei para endurecer as penas, aí surgem do nada representantes de ONGs, de institutos, de instituições internacionais, né? Escritórios de lobistas. Então existe toda uma máquina que trabalha de noite. E percebam isso. Quanto mais crime acontecendo, quanto mais processo na justiça, quanto mais gente vitimada, mais essas pessoas se beneficiam, mais elas ganham, muito embora a maioria da população esteja numa situação cada vez pior. Porque o pensamento... O próprio Petro lá, ele falou isso já. Já faz um ano mais ou menos. É porque ele está lá um ano, um ano, um ano, né? Um ano, um ano ou dois. Eu não sei, o tempo passa tão rápido ultimamente. Não sei se ele está há dois anos. Que ele falava o seguinte, que o Lula falou. O Lula falou naquele... Tem um Lula rolando aí. Ele fala o seguinte, a gente tem que deixar a turma pobre. Ah, sim, a matalha-prima. O Petro foi o primeiro que falou isso. Para continuar votando. Eu falo o seguinte, a gente precisa deixar com que a turma fique pobre. Porque a partir do momento que a turma percebe e ganha um pouco de dinheiro, ela passa a ser de direita. Isso. Que é mais ou menos o que aconteceu no Brasil. Muita gente saiu daquele PT antigo, né? Que era o PT dos véios, né? O PT dos véios era o... O sindicato. Era o sindicato, era o trabalhador. Era o metalúrgico. E o sindicalista, hoje em dia, não tem mais aquele poder. Esse cara que trabalhava lá, que era um torneiro mecânico, abriu a empresa dele, tem a oficina mecânica. Virou um cara de direita. Esses caras viraram tudo bolsonarista. Tudo bolsonarista. Que é o negócio do Paulo Guedes. Cara da lojinha, chão de fábrica. Da lojinha e tal, não sei o quê. Virou tudo Paulo Guedes aí. O que acontece? Eles precisam deixar o cara pobre para o cara pegar a migalha. Isso. O Petros falou isso. Mas é a Argentina faz isso. O Brasil faz isso. É cartilha. E nesse caminho, quanto mais migalha você der, mais... Ele falou assim, melhorar um pouquinho. Se melhorar um pouco, param de votar na gente. É isso aí. E tem mais, Emílio. Você, quando tem uma população que está o tempo inteiro assustada, sobressaltada, com medo do assalto em tudo que é local, você tem uma população refém. Aqui não tem condição de pensar em mais nada. Você só pensa nos boletos no final do mês e no assalto. E você tenta evitar a todo custo. É, mas o Rio de Janeiro também vota mal, hein? Vota mal? Vota mal. Mas o Brasil inteiro, então, vota mal, bicho. São Paulo vota mal? Não, tem lugar que vota bem. Não, não. Tem lugar que São Paulo vota mal demais. Mas o Rio é difícil, viu? Vamos lembrar aí os prefeitos do Rio de Janeiro, Mota. Os governadores do Rio de Janeiro. Opa, não pesou. Você puxar a Benedita da Silva. Já preso? O garotinho 1. Garotinho. Rio de Janeiro, tá mal. Nossa senhora. Quem já foi preso ou quem nunca foi? Não, não. Puxa lá. O Rio de Janeiro vota mal pra prefeito e pra governador. São Paulo é mais prefeito. Não, o governador a gente acerta. Como não? Votamos no santo aqui. Não, o governo São Paulo vota mal. Lula! Quantas vezes você votou? Opa. Lula! Enganou você, meu amor. Tomou sua merenda. Você dá risada, né? Enganou todo mundo. Você dá risada, né? Também era muito difícil. Mas, Emílio, olha, o Rio de Janeiro, na verdade, o estado da Guanabara, na década de 60, elegeu o governador, um político que eu considero que estar ali na lista dos cinco melhores da história do Brasil, que foi Carlos Lacerda, né? Sim. Foi o governador que fez inúmeras obras aqui no Rio de Janeiro, com uma inteligência assim, fantástica. Então, essa ficha do Rio de Janeiro não é tão ruim assim. É, mas o Lacerda é da velha guarda, né? É da velha guarda. É, só tem a velha também. Se você pegar a jovem guarda aí, puta, o Brissola. Cabral. Cabral. Serginho. Brissola. Fazia até homenagem à escola de samba, Mota. E vou falar uma coisa pra você. Dá dó de ver o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro hoje em dia, cara, não é abandonado. O Rio de Janeiro, nos anos 80, tinha um 747 que fazia Rio de Janeiro-Tóquio. Ó. Olha, olha o que era o Rio de Janeiro nos anos 70. Não entendo. Fazia Tóquio, um Boeing, um Boeing da Panam, ia pra... Pro Japão. Pro Japão. Pro Japão. Mas aí eram os bichinhos que tocavam. Não, não era bicheiro. O Rio de Janeiro tinha muito turismo. Né, Mota? Você mora aí no Rio há quanto tempo? Eu moro desde 73. Desde 1973. Sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, com todos os problemas, com todas as questões. Mas eu acho que é um dos melhores lugares do mundo pra se morar, né? Eu morei de 90 a 94 nos Estados Unidos. E saí daqui do Brasil pra não voltar. Vendi tudo, fui embora. Fui trabalhar no Banco Mundial. Mas depois resolvi voltar e voltei pro Rio de Janeiro. Porque eu acho essa terra aqui maravilhosa. Você morou onde lá nos Estados Unidos? Morei em Washington, na capital. Washington. É, tem os caras. O Monarque tá morando lá agora. O Constantino. Tá triste o Monarque. O Monarque tá reclamando que as paredes é tudo de drywall nos Estados Unidos. O Monarque tá triste. E que a cortina é cara. E que a mão de obra é cara lá também. Será que esses caras vão voltar pra cá, ô Mota? Ô, Emílio, você lembra daquela frase, eu acho que é do Tom Jobim, que dizia, Estados Unidos é bom, mas é uma porcaria. Aqui é uma porcaria, mas é bom. Foi assim que eu me senti. Mas agora tem bastante jornalista lá, né? Que tá meio no exílio, né? É meio exilado que os caras tão lá. Eu, às vezes, eu recebo uns cortes. Os cortes do Monarque, que tá morando lá, dos caras que estão morando lá. Consta. Tem que torcer pra que isso aí, porque senão vai ficar igual Cuba, né? Cuba também, os caras que fazem esses negócios de podcast, eles são tudo de Miami falando de Cuba, porque se for pra Cuba, os caras também vão em casa. Aquele caso também dos caras da Arábia Saudita, que ficam também falando fora, porque lá não... Na Rússia também, é assim. Rússia, Coreia, do Norte. Na China não tem podcast. Na China também não tem muito. Na China não tem podcast. Na China não tem. Mas a China tem uma vantagem, porque você tem que pensar o seguinte, por exemplo, essas grandes redes, o Meta, né, que chama agora, que é do Zuckerberg, faz o que o governo americano quer. O FBI. Não, não, faz o que o governo americano quer. Ele vai lá, entraram aí, pô, vê a pandemia lá, como é que foi. Na pandemia a gente viu bem. O outro lá também faz o que ele quer. O chinês, pouco se importa. Pro chinês não tem esse problema de guerra cultural. Ele quer dinheiro. Então o chinês quer o TikTok. O TikTok ele vai fazer de qualquer maneira. Não é não. Não é não. O TikTok na China é diferente do que no resto do mundo. O que eu tô falando pra você... O que eu tô falando pra você é o seguinte, o TikTok não tá muito preocupado com isso. O negócio do TikTok não é ideologia, é dinheiro. É existir, é existir. É dinheiro. É estar lá disponível. Depende, Emílio. O chinês não deixa coisa aí. No resto do mundo, sim. Eu sei. Mas o TikTok não vai brigar igual o Musk. O Elon Musk tá brigando. Não tem ideologia no resto do mundo. Só lá. Perfeito. O Elon Musk que é o cara que tá brigando agora. Então essas grandes companhias de comunicação, que hoje em dia são importantes. Big tech. Tá tudo também meio esquisito, né? Sim, sim. E aí, Mota? É, tirando o Twitter, né? Realmente o Elon Musk me surpreendeu com a atitude dele. Ele comprou briga com essa história da turma do woke, né? Do politicamente correto. Tá sofrendo muito por causa disso, né? E agora, as outras empresas de tecnologia, você tem razão, Emílio. Elas, todas elas, de uma forma ou de outra, se renderam a essa história do politicamente correto. Que, aliás, a gente viu semana passada três das melhores universidades americanas, né? Harvard, MIT e Universidade da Pensilvânia. Uma das cenas mais vergonhosas que eu já vi na minha vida de deixar qualquer um revoltado. As três presidentas, né? Três mulheres, presidentes dessas três universidades, depondo no Congresso americano. E uma deputada perguntou pra elas, perguntou pra cada uma delas. Me diz aqui uma coisa. Incitar o genocídio de judeus viola o código de conduta da sua universidade? Uma pergunta facílima. Sim ou não, né? Sim ou não. Sim ou não. Aí todas responderam blá, 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 blá. Depende do contexto, veja bem, blá, 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 blá. Uma coisa, assim, horrorosa. Isso Harvard, MIT e Universidade da Pensilvânia. Parece que da Pensilvânia, ela foi pressionada e renunciou. As três acho que renunciaram. Sim. É um absurdo, né? Porque também tem que ver não só a quantidade de professores judeus, que é alto, pelo menos em Harvard, no MIT, Universidade da Pensilvânia eu não conheço. E segundo, o funding dos judeus. Porque, assim como tem dinheiro dos árabes, os judeus também, tem muito dinheiro apoiando universidades. E vão parar. Vamos agradecer. Hoje conversamos, hein, Mota? Foi bom, hein? Mota, que elegância. Trabalhou, hein, Mota? Sempre um prazer. Quando você vem aqui almoçar na Dirce com a gente? Pra gente falar mal dos outros pelas costas. Que é uma das coisas que a gente conhece. Você faz bem, Mota. A gente é bom nisso. A gente vai ficar xingando todo mundo pelas costas. Fala, bom somos nós. Quando você vem aqui, Mota? A gente vai ganhar um Nobel disso. Logo na volta das férias eu vou, Emelio. Boa. Fechou, então. As nossas férias, quem abriu, hein? Deixa eu passar aqui o endereço do Mota. Tem os livros, tem a livraria do Mota também. Tem o canal do Mota. Roberto Mota, oficial, com dois T's. E ele tem também as publicações do YouTube. Tem o canal no YouTube. E você pode comprar os livros lá do Mota, na livraria do Mota. Tá o endereço aí pra você do Instagram. E você pode comprar os livros lá do Mota, na livraria 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 do Mota. Tchau, tchau.